Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre dominó. No vídeo de hoje vai ser o décimo vídeo da série jogando dominó em dupla online. Tá gostando da série? Deixa seu like, compartilha aí com seus amigos e se inscrevam no canal caso não for inscrito. A gente tava de feras, mas vamos voltar agora com tudo pra vocês. Beleza? Vamos tá procurando aqui uma sala bem rápido pra gente tá jogando em dupla. Aqui tá 500 fichas, 500 fichas, 100 pontos. Aqui 50 pontos, não, 50 pontos é muito pouco. Eu vou jogar aqui num lugar, 50 pontos. Não, 50 pontos não dá. 50 pontos e a gente tem que achar aqui uma salinha. Vou nessa daqui de 100 pontos, 500 fichas e vamos ver aí os nossos parceiros pra entrar na sala. Já entrou? Então vamos lá. São três aí oponentes, dois oponentes sem foto e o nosso parceiro tem foto ali. Uma coisa importante galera, sempre vai começar com a bomba maior. No caso aqui é a bomba de cena. E a gente tem que marcar essa bomba de cena aqui porque o oponente aqui à direita tem que fazer o papel que eu vou falar agora. Ou seja, o oponente dele saiu com a bomba de cena, esse aqui tem que quebrar essa cena, caso ele tenha muita cena na mão. Porque o parceiro dele pode ter saído com a única cena. Aqui nosso parceiro já jogou cena de duque. Nosso parceiro nesse caso aqui ajudou o oponente. A gente tem que segurar essa cena, mas eu aqui não tem como. Eu não tenho cena. Aqui o nosso oponente que saiu com a cena provavelmente já deve ter mais cena. E uma coisa importante também galera, essa bomba de ice aqui não rolaram. Provavelmente ela vai estar na mão do nosso oponente à direita. A gente temos vários conceitos de dominó. Ó, novamente o ice que eu falei pra vocês. Ó, tava na mão do nosso parceiro. Ele poderia ter rolado aquela hora. Não rolou, né? Mas vamos lá. Jogo que segue. A quadra pode entrar nessa cena aqui. Se entrar vai ajudar muito nós. Porém a gente não temos o terno, né? Que é onde vai entrar a quadra de terno. Ó, entrou a quina. Se a gente rolar a bomba de quina, podem virar a duas cena pra cima do nosso parceiro. E se botar a quina de quadra, não vira. Como foi o oponente à esquerda que saiu, a gente não precisa fazer aqui um suicídio. Que é segurar a bomba. Nesse caso aqui você pode rolar sem dúvida. Ó, como eu falei, viraram duas cena. Só que pra nós foi bom que as duas cena entra a quadra. Lembrando que aqui a partida é de 100 pontos. Ó, passamos. Jogou uma pedra, a gente não temos duque. Deitou a bomba de duque. Nosso parceiro, deixa eu ver. Tem que jogar uma quina ali. Uma quina ou um liso. Botou um ice. É, o ice também é uma pedra boa. Aqui evita, né? Do oponente jogar. Deixa eu ver. O ice de quadra. A gente vai só deitar a bomba de quadra aqui. Porque a quadra entra uma pedra fresca pra cima do nosso parceiro. E o nosso parceiro acaba jogando. Nesse caso aqui, nosso parceiro não pode passar. Ele ainda tá com duas pedras. Aqui, será que tem quadra? Acho que tem quadra ainda, porque ele que abriu ali o jogo. Provavelmente aqui vai abrir o jogo pra ele, né? Ele vai tá puxando aí um lado que vai favorecer ele. Ele já botou um duque. O terno. Eu acho que ele pensou demais. Ele deve ter essa quadra ali. A quina. Podem fechar o jogo, né? E o liso. Vai entrar. Vamos lá. É isso aqui. Vou botar o liso. O liso. Ó, botaram a quina. O liso ia entrar a quina, mas aqui acabou batendo que o duque é dele. Eu acho que é dele. Não. Era a quina, era a dele. Acabou ficando com eles ainda o duque. Ali não tinha muita coisa pra fazer. Eu jogava uma pedra ou outra. Aqui, ó. Não façam isso. Eu não tenho cena. Eu não tenho mais cena. Só tenho uma bomba de cena. Se eu rolar ela, vai ser a filha única. Ó, eu acabei jogando. Eu acabei jogando porque eu segurei ali. Mas vamos ver no que vai dar. A gente saiu com a filha única. A única cena nossa. É porque eu segurei ali e acabou indo. Mas não tem problema. Eu ia sair com esse terno aqui. Ó, temos duas chances de virar dois duques. A gente pode fazer dois duques aqui, galera. Porque a bomba, a gente não sabe onde está essa bomba de quadra. Então você fechando a bomba, você evita do seu oponente aqui jogar uma ponta. Acabamos virando os dois duques ali. E esse dois duques vai ajudar nós também. Porque não tem como entrar essa cena. Ó, a quina. Se a gente botar a quina aqui na quadra, vai entrar a cena. Pode entrar a cena, né? Nesse caso aqui eu vou rasgar essa quadra de novo. Vou evitar que alguém rolar essa bomba de quadra. A gente aqui não tem muita coisa a fazer. O nosso parceiro jogou muito. Virou dois duques. Que foi a pedra que a gente virou, né? O último duque vai vir o Aiz. Nesse caso aqui, ó. Nós saímos o jogo. Mesmo se o nosso parceiro tiver a quadra aqui, ó. Ele acabou rolando. Tá bom, não tem problema. Nesse caso aqui ele deveria quebrar esse duque. Mas como ele tinha a bomba, eu acho ainda que ele fez uma estratégia mais ou menos. Não foi boa. O ideal é ele ter arriscado aqui essa quina. Porque favorecia muita gente. Ó, entrou a quina aí que o oponente à direita passou. Nosso parceiro tá na vez. A gente não tem Aiz. Não temos Liso também, né? Ó, acabou entrando o Terno. Aqui a gente sabe que não tem quina. O duque vai entrar o Aiz. Deixa eu ver aqui. Nosso parceiro já tá na vez. Vou fazer isso aqui. Viram só? Eu não rolei a bomba. Não rolei a bomba. Nosso parceiro provavelmente vai bater em uma pedra que cair na volta. E aqui pode entrar o Terno também pra nós que a gente bate, ó. Viram só? Tudo a estratégia. Se eu rolo esse Terno aqui antes, eu ia dar chance pro oponente aqui à direita a jogar. E meu parceiro provavelmente poderia quebrar o garante ou passar. Então, tudo é estratégia. Você não pega a pedra e já joga de vez. Você tem que pensar muito bem. Porque dominó, na maioria das vezes, você vai ter cinco oportunidades. Quanto mais pedras você tiver na mão, você vai ter de cinco a três oportunidades de jogar. De jogadas diferentes. Vamos lá. O oponente à direita saiu com cena de quadra. Não tem bomba de cena, nem bomba de quadra. Vamos prestar atenção aqui, ó. Agora, as duas pontas já rolaram, ok? Uma coisa importante, galera. O oponente saiu com cena de quadra. Se a gente botar essa quina aqui e ele rolar a bomba de quina, ou botar o AIS aqui e ele rolar a bomba de AIS, é porque ele só tem ela. Então, prestando atenção nessa dica aí, ó. Aqui já no deitor, beleza? Já sabemos que ele não tá com a bomba de AIS. Ó, a bomba de AIS provavelmente tá aqui ou na mão do nosso parceiro. O que a gente vai fazer? Eu vou evitar de jogar nesse AIS, ó. A bomba de AIS provavelmente tá na mão do nosso parceiro. Aqui eu não posso fazer muita coisa. Ó, eu não vou jogar o Duque de Liso, nem dois Duques, nem dois Liso, porque tá na nossa mão e não vai prejudicar o nosso parceiro. Então, vou jogar esse Duque de Liso aqui por enquanto. Até eu ter três pedras na mão, eu tenho que forçar em cima do oponente aqui pra ver se a gente dá um passe nele. Evitando de botar pedras aí que vai entrar Quina, Quadra ou Sena. Ó, aqui já deitou a bomba de Quina. Se a gente faz duas Quadra, entra Terno e entra Duque. O Duque tá aqui na nossa mão. Então, a gente pode fazer isso aqui. Sem dúvida, tá galera? Você pode fazer duas Quadra. Nosso parceiro passar, infelizmente. Ó, ele passou. Não tem problema. Entrou a Quadra ali. A Sena é a pedra do oponente aqui. Tá tranquilo ainda. A gente consegue recuperar o jogo. Nosso parceiro tem que saber jogar também. Ó, jogou muito. Só que acabamos matando a bomba dele aqui. Infelizmente, ó. Vai entrar a Quadra de Terno. É, nesse caso aqui a gente não teve sorte. Vamos fechar o jogo e vamos ganhar nos pontos. Ah, não fechou não. Não entendi. Ok. A Quina é nossa. E acabou fechando o jogo pra nós. Porque eu não vou dar a chance pra esse Liso. O jogo acabou fechando aqui. Vai deitar. Deixa eu ver. Não, ele tinha um Sena lá ainda pra jogar. Agora ele bate com Sena de Liso. Sena de Liso era dele. Eu tinha esquecido desse Terno ali. Mas não tem problema. Nosso parceiro agora vai sair o jogo. A gente sempre conta aqui na nossa mão. Às vezes a gente erra aqui em uma contagem, galera. Porque o jogo aqui é muito rápido. Não é como se fosse um jogo real. Nosso parceiro saiu com a Sena. Eu não vou quebrar essa Sena dele. É uma coisa importante também. Que como eu não conheço o meu parceiro. Pode ser que ele saiu com ela. Achando que essa bomba ia atrapalhar ele. Mas a gente vai perceber isso no decorrer do jogo. Vindo só. Então já sabemos que ele está cheio de Sena. Ok. O oponente já passou. E se o oponente aqui à direita tinha a Sena. Ele tinha que ter quebrado essa Sena aí antes. Se o nosso parceiro jogar na Sena porque ele não tem Quina. O que eu vou fazer? Vou quebrar essa Quina. A Quina provavelmente... Está na mão do nosso parceiro. Ok. Entrou o Terno. Deixa eu ver aqui. O Terno vai entrar... Se a gente bota ali, se tem bomba. Quadra não tem. O que eu vou fazer? Vou botar essa Quadra aqui. O oponente jogar nessa Quadra. Ou forçar ele a quebrar a Sena. Já forçou lá na Sena. Deitou a bomba, meu parceiro. O parceiro está cheio de bomba, né? Bomba de Sena, de Quina, de Terno. Deixa eu ver. O Ais. É, eu só tenho o Terno aqui para jogar. Não tem jeito. O oponente ali pode virar dois Ais. Acabou rolando a bomba. Não entendi. Deu vida aí para a Quadra. E é ponta. Passamos. Passou duas pessoas. Saca o oponente a fechar o jogo. Provavelmente nosso parceiro está com esses dois de Sena aí na mão. Fechar o jogo e ganhar ainda. Rapaz, é muita cagada para uma pessoa só. Time vermelho, tá? Tá aqui, tá. Ó, saiu com a bomba de Ais. Não temos Ais. Temos quatro Liso e o Ais de Liso já saiu. Deixa eu ver aqui. O Liso de Quina. Deixa eu ver. Já passou. Viram só? Deixa eu ver. Quadra e Quadra de Liso. É, rapaz. Deu ruim. Eu não... Não vou jogar nessa quadra porque pode atrapalhar nosso parceiro caso a bomba for dele. Viram só? A bomba acabou sendo dele. Eu não vou jogar nessa quadra dele. Eu só vou jogar se cair Ais ali e aí não tem jeito. Se Sena de Ais estiver lá. Viram só? Aqui eu vou, infelizmente, vou ter que rasgar a bomba de quadra. Que tem 99% de chance de ser do meu parceiro. E aí, será que eu vou botar? Bota essa quadra aí. Isso aí. Bota aí. Deixa eu ver o Liso. O último Liso. O último Liso pra cair aqui. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco. É o Liso de Quina. Será que o oponente ali tá cá? Ó, a bomba de quadra tava aqui ainda, rapaz. Viu? Rapaz. O oponente aqui joga muito. Ele forçou naquela hora pra quebrar o meu parceiro. Rapaz, surpreendente. Joga. Tá jogando muito esse daí. Deixa eu ver aqui. Se eu deito a bomba de terno, pode virar dois duplo, dois terno. Porém, o Liso é nosso. Nosso parceiro não passou ainda. Será que a gente joga ali? Vou botar esse Liso aqui. O Liso pode entrar a Quina, né? Nessa Quina aqui eu acabei esquecendo. Porém, se a Quina for do nosso parceiro, tá bom. Eu acho que eu joguei errado nesse Liso porque entrava a Quina. Nesse caso ali, ó. Acabaram matando a bomba de Quina, viu só? E ela provavelmente é do nosso parceiro. Ó, a gente tem a chance aqui de fechar. Vou deixar alguém morrer com essa bomba de cena e nós acabamos ganhando. Viu só? Eles morreram com a bomba de cena na mão. Aquela... Eu fiz a jogada errada porque eu esqueci da Quina de Liso. Que ela acabou matando a bomba aí do nosso parceiro, né? Eu acho que era dele. Não deu pra ver ele no final das contagens. Mas ok. Vamos lá. Saímos com a bomba de Quina. Nosso parceiro não pode quebrar a nossa Quina. Não sei quem tem a cena. É... A chance dele não ter cena ali é grande, né? Porque a gente já tem uns duas. Já caiu uma. Não tem problema. A gente pode evitar de jogar a pedra aí pra cair cena. E a gente pode puxar aqui nossa Quina com o Terno. Vou puxar a Quina nossa aqui com esse Terno. É... Nosso parceiro, se ele tem esse Terno de Quina, ele tem que botar ele pra nós. Deitou a bomba. É... Uma coisa importante, galera. Não fique deitando bomba quando o seu parceiro sai o jogo. Porque isso pode atrapalhar ele. Ele me atrapalhou. Caso o meu parceiro ali tenha Terno de Quina, ele jogou errado. Deixa eu ver aqui. Essa quadra aqui, ó. Que eu tô... Por que eu tô jogando ela? Ela pode entrar a cena aqui pra nós. E se entrar, ó. Viram só? É a cena nossa aqui. Eu joguei muito agora. Vamos ver se a gente vai quebrar. Bota o Niso aí, meu filho. Bota o Niso, vai. Ó. Botou uma quadra. Ok. Vou matar aqui. E a cena aqui é nossa. E isso é puxar jogo. Eu botei aquela quadra lá fresquinha. E acabou vindo pra nós. E a Quina não veio, né? Terno de Quina. Não veio nem a pau. Ah, o nosso parceiro negou. Será que a gente fecha o jogo pra ganhar nos pontos? Se a gente virar dois A's, vai entrar Liso e vai entrar Quina pra nós. Eu não vou fechar o jogo, não. Muito arriscado. O oponente ali passou. E era mais... E aqui é muito arriscado ainda porque tinha bomba de A's também. Se tivesse tudo aqui, a gente tava lascado, ó. O Terno. Entra a Quina. Nosso parceiro quebra a Quina. Quina de quadra. Deixa eu ver. Quina de quadra. Acabamos ganhando o jogo, meu parceiro. Acabou ficando com o último A's. Quina de A's. Tava com ele. Quina de Terno tava na mão dos oponentes. Vamos lá. Saiu com a Quina. Eu tenho que segurar aqui, ó. Essa Quina que eu já segurou pra matar. O oponente ali vai botar a quadra. Deixa eu ver. A gente também pode botar essa quadra de Duque aqui, galera. Mas como eu não tenho mais quadra, eu não vou botar a jogada certa essa daqui. Essa Quina de Duque. Porém aqui a quadra fica ainda aberta pra ele, caso ele tenha quadra de Quina. Aí ele já matou. Deixa eu ver aqui. O Liso. O Liso vai entrar aqui na... A quadra aqui é a última. Vou liberar logo na sua última quadra. Esse Liso a gente tem muito na mão. E a chance dele não ter a Quina de Liso é grande. Se ele tiver, ele vai liberar provavelmente um dos penúltimos Liso. E também tinha essa cena aqui que nós temos na mão. A última cena pra entrar aqui é o Terno. A gente pode fazer o que a gente fez na jogada anterior. Puxar o Terno. Nosso parceiro já botou. Agora foi-se. Vamos lá. Dois Duques. Dois Ternos. Não. Dois Ternos a gente joga. Esse Terno aqui entra a Quina. O Duque não entra. O Liso aqui, como eu falei pra vocês, é duro. O Liso vai forçar ele a jogar provavelmente o último Liso dele fora. Como eu falei. Liso de Quina. A gente tinha 50% de certeza que ele tinha esse Duque aí na mão. Esse Quina de Liso, perdão. O Ais ali, ó. Deixa eu ver aqui. A quadra entra Liso. A gente tem que ver. Nesse caso aqui, galera, uma coisa importante. Quem tá acompanhando o vídeo nesse exato momento. O oponente saiu. Não se preocupe que a pedra que você vai jogar vai dar passe no seu parceiro. Você tem que jogar a pedra pro seu oponente passar. Se o seu parceiro for junto, faz parte do jogo. É uma coisa importante aí que eu falo pra todos. Ó. Terno. Deixa eu ver. Não vai vir Liso. Deitou a bomba. É. Agora deu ruim. A gente vai ter que deitar a bomba de Senna também. Nesse caso aqui, a gente não pode matar o nosso jogo, né. Porque o oponente ali saiu. Ó. O oponente saiu. O Duque. Deixa eu ver aqui. O Duque vai entrar o Terno. Se a gente botar Ais. O Ais tem dois Ais fora. Eu vou fazer essa jogada de Duque. Ó. Viu só? O Duque. Nosso parceiro joga. Mesmo se ele não jogar, a gente batia na volta. Foram dicas aí importantíssimas. Algumas dicas bem básicas. Mas a gente acabou ganhando. Lembrando que a gente vai postando os vídeos também. Quando a gente perde. Porque o domino é isso. A gente ganha. A gente perde. Mas o vídeo foi esse aí até aqui. Beleza? Gostaram desse vídeo? Deixa o like. Compartilham. Se inscrevam. E a gente vai trazer para vocês aí. Um novo vídeo. Para a nova série. Tchau. E fui.